O prato, se houve benefício, foi para os cofres da prefeição. Você chegar naquela zona rural e ver o pai de família que acorda 4, 3 horas da manhã para ir para a roça, para lá no carro, no suspeito de sua família, é agora que acordar sempre de 1 hora na espera do único escolar para o seu filho aguentado mesmo e se deslocar para a outra comunidade. Isso é triste. Na prática, na realidade, embora os gestores dessa ideia dizem que era para uma melhor qualificação, eu não vejo. O policia. E outra coisa negativa. Todo mundo que sai daqui do botão, que vai viajar, na primeira escola de Sativá, que está lá, escola na GIC, que não me engano, é a rua do perfeito. Está lá o patrimônio público. Jogado. Se acabando. É isso o cuidado da nucleação. É esse o objetivo da nucleação. Está lá o vereador vem para cá para fazer o público. Já vi o vereador defendendo o prefeito. É verdade. A gente não tapa aqui. O sol não venera. Mas eu não tenho ideia. Eu não faço mais que faço. Eu não venho do pessoal. Eu não venho do pessoal. Por essa seria uma coisa. Eu estou vendo, ao longo dessa lista, a gravita daí do nosso esquema da equipe, eu não faço apologia para as coisas ruins. Eu quero até a coisa funciona porque...